Na fatidinha de informação do município Ainaru, Conselho Veteranos do município Ainaru apoia a necessidade básica material da Purno Ossang da família Rua Nebeuma Ahihang e Aldeia Kassimdei Sukuedi, posto administrativo Mabisi. Conselho Veteranos do município Ainaru, a equipa oferece a Ahihang básica material da Purno Ossang da família Afetaru Rua Nebeuma Ahihang e Aldeia Kassimdei Sukuedi, posto administrativo Mabisi, município Ainaru Presidente, Conselho Veteranos, município Ainaru Apoia Nebeuma Ahihang e Aldeia Kassimdei Sukuedi, posto administrativo Mabisi, município Ainaru Apoia Nebeuma Ahihang e Aldeia Kassimdei Apoia Nebeuma Ahihang, independенный admitir o município Ainaru Apoia Nebauma Ahihang e Aldeia Kassimdei Apoia Nebeuma Ahihang e Aldeia Kassimdei Apoia Nebeuma Ahihang e Aldeia Kassimdei Apoia Nebeuma Ahihang e Aldeia Kassimdei Fátima Nessan, Francisca Alves Lemos, Nessan, vítima, agradece apoio do Conselho Veterano do Município de Enaro. Néve considera, velha menos, sirene de sofrimento durante a situação difícil. Agradecimento ao Conselho Veterano do Município de Enaro. Agradecimento ao Conselho Veterano do Município de Enaro.